os faraola mas tipo assim ai eu vou te jogar uma matemática ai você me respeita ai eu vou morrer não acredito morri oxi que porra é essa morri que nem vem droga meu deus moedas aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade conheça nossos diversos produtos digitais moedas agilidade facilidade e segurança pensou tibia coins pensou moedas tibia blackjack aposto seus coins ganhem muito dinheiro tema de blackjack roleta crash game high low sports bet sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins temanamente tudo 100% seguro acesse agora link na descrição bem vindo ao black talon melhor servidor custom de tibia da atualidade conta com sistemas como sistema de raridade sistema de guild sistema de upgrade de magia sistema de profissões e crafting eventos diários staff ativa e muito mais crie sua conta agora em black talon.online e aí e aí e aí a ação de porto alegre são consultores na fábrica e aí a gente tá trocando um ganho os caras vindo eu debilendo mano eu fazendo muita coisa O que é isso? Meu deus Jared! O que é isso? Meu deus, velho Como assim, cara? Como assim, velho? Tô batendo o silviado Ah, pelo amor de deus, velho Eu vou arrumar, eu vou arrumar Aaaaaah Não, não caí ainda Vai, vai, vai Continua Nossa Vem que eu tô trazendo um monte Tomou? Então, tanca 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 Tô voltando Cheguei, cheguei, cheguei Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sempre pra me socorrer E pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui Yes É o que gestão? Nossa, morri Nossa, olha a trap que os caras fez Vagabundo é foda moleque Na moral, brasileiro é um bicho filho Não, isso é um bicho Não, isso é um bicho divertido Creo que era um bicho Não, isso é um beijo Entravação O BISUBIÊNN, MOLEK. O BISUBIÊNN, MOLEK. O bicho vindo, moleque, o bicho vindo, moleque. Caralho! Um amigo meu chamou pra ver. Ai, 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 morri, 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 morri. A famosa Disney World. Estou aqui. O que você usa é de plástico? Não. Estava te dando o cio do mesmo jeito. Ai, ai, ai. Ah, 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 opa. Sentiu um abuso bem. Não, cara, não é porque o cara é level alto que ele é a melhor CMS Trinidad. Eu não acho que ele joga tão bem enquanto a galera fala. Ah, não. E agora? Nossa, eu vou de base aqui também. Pera, 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 pera. Ah, diagonal, diagonal, morri também. Ah, merda, corre, morri. Ai, na hora que eu fui puxar porra do SSA. Caralho. Caralho. Saiu, saiu. Ai, não, não vou conseguir sair, velho. Caralho. Caralho. Eu tenho muito bicho aqui, mano. Mano, eu comecei a botar, eu puxei o primeiro SSA, o Mighty Ring. Na hora que liberou um bicho que eu fui diagonal também o Paralyze e fui. Aqui não vai. 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 Ele volta da boca e bateu pra ver se ajudava a sair logo ali. Morri. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eita porra Dropei um item que eu nunca dropei na vida Cara Que porra de item Caralho um item super raro Veio Viado dropei o primeiro item raro dessa porra Na moral não to zoando não Não to zoando não Que porra Meu irmão dropei um item raro E eu sei que é raro Porque mano Nunca dropei essa porra aqui Que viagem é essa O 10GP Eu peguei um porco Será que é um item de porco Caralho que susto Do nada eu peguei um item Bigfoot Mano Se cê manjar de cabeça mano Que daí não precisa abrir o spoiler aqui Vai 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 que não vai Já fez não das cores Eu vi Jesus Os dois boss Nossa cara E o pai Se não fosse Se não fosse Se não fosse Se é o bichão mesmo Doido Ai meu Deus eu parei Meu Deus eu parei Ai meu Deus eu parei Ai meu Deus eu parei Ai meu Deus eu parei Puta que pariu Eu fui me ajeitar Caralho Sai dai gente Puta que pariu Meu Deus velho Sai de quase morreu E você pulou no tempo Meu Deus cara Nós vai ter que sair daqui correndo Nós vai ter que sair daqui correndo mano Eu não tenho mais o prêmio Eu não tenho mais SSA velho É sério Bora 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 Vai 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 Isso isso Atos Morri 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 Atos Morri 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 De novo, esse levo é nojenta desgraça. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti